Vou fazer aqui, ele, o Fera do Bailão, a Mauri Júnior pra fazer mais um grande sucesso. Pode ver pra cá, Mauri. A Mauri Júnior, o Fera. Mauri Júnior, ao vivo, tem ritmo de arrocha. Cheguei na balada, perguntei como é que é. Alô galera, cadê as mulheres? Na minha frente, numa minha olhando, cheguei pertinho, logo fui te mandando. Leva eu pro seu, leva eu pro seu, leva eu pro seu, você não vai arrepender. Leva eu pro seu, leva eu pro seu, leva eu pro seu, você não vai arrepender. Eu sou bom de cama, muito carinhoso, leva eu pro seu pra nós fazer amor gostoso. Eu sou bom de cama, muito carinhoso, leva eu pro seu pra nós fazer o... Cheguei na balada, perguntei como é que é. Alô galera, cadê as mulher? Alô galera, cadê as mulher? Na minha frente, numa minha olhando, cheguei pertinho, logo fui te mandando. Leva eu pro seu, leva eu pro seu, leva eu pro seu, você não vai arrepender. Leva eu pro seu, leva eu pro seu, leva eu pro seu, pra nós fazer o... Leva eu pro seu, leva eu pro seu, leva eu pro seu, leva eu pro seu, você não vai arrepender. Leva eu pro seu, leva eu pro seu, leva eu pro seu, leva eu pro seu, pra nós fazer o... Todo mundo remexendo, rebolando, gostoso. Alô mulherada! Ai!